Caríssimos irmãos e irmãs, nesta última sexta-feira do mês de outubro, mês missionário, mês também que lembramos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, mês das crianças, enfim, está sendo um mês bastante festivo, louvável, um mês que também o Senhor nos convida à missão, a sermos missionários de verdade, a sairmos de nossos lares, das nossas casas, das nossas comodidades e dar mais um tempo para Deus, irmos ao encontro daqueles que não vão mais ao encontro do Senhor. Esse é o grande desafio de uma igreja em saída, a qual o Papa Francisco está insistindo muito, desde o início do seu papado, ele vem nos insistindo a sermos uma igreja do encontro, não mais aquela igreja de antigamente, que todos se reúnem no local só, e a igreja que espera, o templo que espera o povo chegar, não, mas irmos ao encontro de quem ainda não foi tocado pela graça de Deus e por sua misericórdia. A palavra de Deus, eu quero hoje me ater na carta de São Paulo aos Romanos, Paulo era muito semelhante a nós, Paulo mostra hoje na leitura o eu fraco dele, o eu fraco a qual lhe apresenta a Deus, mas sem ficar com esse eu fraco, mas ele quer fazer uma experiência nova. Na narrativa que nós ouvimos, a carta já começa dizendo, estou ciente, que o bem não habita em mim, ou seja, Paulo está nos dizendo, o quanto que as nossas inclinações, às vezes para fazer o mal, às vezes para invejar-se do outro, de enganar, de mentir, de querer sair bem de algumas situações, de guardar rancor, raiva, como que isso está muito presente e está dentro de nós. E Paulo vem dizer, quero fazer o bem, mas quando vejo estou fazendo o mal. Às vezes nós somos assim também, desejamos e pedimos a Deus tantas coisas, até mesmo nós falamos, amanhã eu vou mudar de vida. Nós fazemos vários juramentos para Deus, amanhã eu vou ser diferente, amanhã eu vou me converter de verdade, amanhã eu vou fazer mais o bem, amanhã eu vou ajudar mais a minha família, vou amar mais a minha família, perdoá-la mais, amanhã eu vou, não vou mais virar as costas para as pessoas que precisam de mim, amanhã eu vou visitar mais os doentes, amanhã eu vou até a casa de alguém, que eu talvez maltratei, ou que eu não consegui perdoar, amanhã eu vou fazer essa experiência de Deus mais profunda. Nós não podemos ficar apenas com o discurso do amanhã, como muitas vezes nós também fazemos e falamos para nós mesmos, amanhã eu vou fazer regime, não é assim que nós falamos às vezes? Amanhã, segunda-feira eu começo o regime, então sábado e domingo eu vou comer à vontade, segunda-feira eu começo o regime, e quando chega segunda-feira, o que acontece? Cadê o regime? Ah não, deixa para a semana que vem, né? Hoje tem um banquete na casa de alguém, não, deixa para outra segunda-feira, nós sempre vamos passando para o amanhã, protelando aquilo que é essencial nas nossas vidas, trazendo isso para a nossa vida espiritual, muitas vezes nós realizamos isso com Deus. Hoje o Senhor nos ensina, através de Paulo, primeiro, temos que nos reconhecer que somos pecadores, somos fracos, bateu no peito? Eu errei, por minha culpa, minha tão grande culpa, mas eu quero com a graça de Deus ser melhor, é isso que Paulo busca, sou assim fraco, sou assim pequeno, mas vou vencer, na graça de Deus, e não por mim mesmo, mas na graça de Deus, vou vencer a prisão do pecado, a prisão do erro, a qual estou vivendo, a prisão das inclinações para o mal, para ser melhor para Deus. Paulo então, ele consegue fazer isso, e ele apresenta isso, numa outra expressão, numa outra narrativa, quando ele chega, ele consegue atingir, a sua vida em Cristo, dizendo a tal ponto, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Mas para Paulo chegar nesse ponto, nesse ápice da sua vida, precisou reconhecer ser pecador, reconhecer ser pequeno, medíocre, reconhecer o quanto que o pecado está na nossa frente, e quantos juramentos que fazemos para Deus, e não cumprimos no longo das nossas vidas. Precisamos fazer essa experiência profunda, da misericórdia do Senhor. Hoje meus irmãos, minhas irmãs, queremos também pedir ao Senhor, que nos ajude, a fazer a sua vontade, assim nós cantamos no Salmo 118, ensinai-me a fazer a vossa vontade, e qual é a vontade de Deus, para você que está aqui hoje, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, pela TV Evangelizar, já se perguntaram, qual é a vontade de Deus, para você? Mas eu tenho certeza, que a vontade de Deus, para mim, e para cada um de nós, é a nossa felicidade. E a felicidade, ela só acontece, quando eu consigo chegar até o outro, e faço, do outro, mais feliz. A felicidade só acontece, nos encontros, de pessoas, se nós nos perguntarmos, qual que é a razão da minha vida, se não, fazer o outro feliz. Meu irmão, minha irmã, quando chegarmos na idade avançada, e tomar que todos aqui cheguem, inclusive eu quero também chegar, o que vai ficar de nós, a essência da nossa vida, é o bem que nós fizemos. O que vai alimentar nossa fé, é lembrarmos, do bem que realizamos, durante nossa vida. O resto passa, o resto termina, tudo vira vaidade, orgulho, e o tempo, vai consumindo, torna-se volátil. Mas quando lembrarmos, da nossa idade avançada, do bem que eu fiz, realizando a felicidade do outro, nós podemos então dizer, valeu a pena, amar a Deus. Valeu a pena viver, na intensidade, valeu a pena chegar aos 90, 80, 90, 100 anos, e dizer, eu conseguir fazer o outro feliz. É isso que Paulo buscou, o tempo todo, mas antes, reconhecendo-se, fraco, reconhecendo-se, que precisava de Deus. sozinhos, não conseguiremos, chegar a lugar nenhum. Vamos pedir, essa graça ao Senhor, de fazer, sua santa vontade, de fazer o outro feliz, de amenizar, a dor do outro, de ser presença, na vida, daqueles que necessitam, de nós. mas, começa dentro de casa, começa lá, com aqueles que ainda não consegui perdoar, que ainda não consegui amar, que ainda não consegui, não consegui chegar próximo. Começa ali, nossa experiência da felicidade, nossa experiência, de realizar, a vontade de Deus. aí sim, nós estaremos deixando para trás, nosso passado pequeno, nosso passado medíocre, aí estaremos deixando para trás, nossos erros, e dizendo, Senhor, agora posso dizer, não sou eu quem vivo, como disse Paulo, mas é Cristo que vive, dentro de mim, em mim. que possamos atingir, chegar, até essa plenitude espiritual, que foi possível para Paulo, e com certeza, também é possível, para cada um de nós. Amém.